Pessoal, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, se juntou com o PT e está querendo passar um projeto de lei para aumentar imposto sobre o agro. Na verdade, vai ser o segundo projeto de lei com mais imposto sobre o agro que o Caiado está envolvido. Negócio preocupante mesmo. Vamos entender o que é esse imposto? Porque, em tese, a ideia parece até boa. É um projeto que aumenta o imposto de exportação. Então, os produtores nacionais seriam obrigados a vender no mercado interno. Isso cairia o preço no mercado interno. Não parece uma coisa boa? Vamos entender por que isso, na verdade, é muito ruim. Essa notícia foi sugerida por Todo Bom, Mucna Jitica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é essa. O projeto do PT, que é o projeto 1586 de 2022, foi assinado pelo PT e pelo Caiado, determina a cobrança de um novo imposto de exportação sobre grãos e carnes. Na verdade, o imposto requer a cobrança de imposto de exportação sobre grãos e carnes, que são, diga-se de passagem, as maiores exportações brasileiras do agronegócio. Vamos ver aqui como é a proposta. Essa aqui é a proposta, projeto de lei 1586, como está falando ali, e basicamente o que ele faz é alterar o decreto-lei 1578 de 77, incluindo um parágrafo terceiro, que diria o seguinte, O poder executivo relacionará os produtos sujeitos ao imposto, além dos seguintes produtos alimentares, soja, milho, arroz, na forma de grãos, quando os respectivos estoques públicos estiverem situados em volume abaixo do correspondente a 10%, das provisões dos volumes de consumo nacional desses produtos, e carne de bovinos, suínos, frangos, de forma in natura, nas situações de ameaça à regularidade do abastecimento interno. A regulamentação dessa lei disporá sobre os procedimentos técnicos, etc. O órgão federal da agricultura manterá em seu sítio eletrônico informações atualizadas sobre estoques públicos e as condições de suprimento interno dos produtos previstos no artigo, no parágrafo terceiro. Mas qual que é esse decreto-lei de 1578 que eles estão falando, que eles estão modificando? Bom, é o projeto, é o imposto sobre exportação. Então, é um imposto que foi criado, inclusive na época da ditadura, o pessoal que gosta de ditadura militar, o imposto sobre exportação para o estrangeiro de produto nacional ou nacionalizado tem como fato gerador a saída deste do território nacional. Aí vem aqui, parágrafo terceiro. O poder executivo relacionará os produtos sujeitos ao imposto. Então, repara, ele está botando aqui que relacionará os produtos impostos sujeitos ao exposto, além dos seguintes produtos alimentares. Então, repara, a primeira coisa nessa matéria aqui que não está batendo muito bem, porque essa lei aqui, pelo visto, foi feita para o governo Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro não queria tributar esses produtos, não queria botar imposto de exportação. A equipe econômica sabe que isso é roubada, sabe que isso vai acabar prejudicando o mais pobre ao invés de ajudar. E, então, queria forçar o governo Bolsonaro a botar impostos nesses produtos de qualquer jeito. Agora, veja, essa lei aqui simplesmente não precisa dela no governo Lula. Porque o governo Lula, aqui, o artigo terceiro, o parágrafo terceiro já diz aqui, o poder executivo relacionará os produtos sujeitos ao imposto. Pronto. O Lula pode falar, olha, vou tributar os grãos e a carne e coisa e tal. Ele pode dizer isso daí, né? Então, no final das contas, o propósito da lei era para tentar forçar o Bolsonaro a fazer isso. Como agora o Lula deve entrar no que vem, essa lei vai acabar em vigor de qualquer forma, porque não precisa nem aprovar ela mais no Congresso. O próprio Lula pode determinar isso internamente, né? Enfim, aí você pode falar assim, mas caramba, mas essa é uma lei boa? O que ele está falando? Quando estiver faltando grãos aqui, quando o preço dos alimentos estiver subindo, o preço da carne estiver subindo, você bota um imposto na exportação da carne, na exportação dos grãos, e aí o produtor interno é obrigado a vender no mercado interno. Ele não pode vender no mercado exterior. Então, é bom para quem está aqui no Brasil, né? Porque vai ter mais oferta no mercado interno, o preço vai cair um pouquinho. Não é uma maravilha isso? Parece ótimo, né? Qual que é o problema desse tipo de coisa? É que, de novo, o mercado dessas coisas é mundial. Não apenas o mercado de você vender as coisas, mas o mercado de você receber investimento. E aí, o que acontece? Para você ter essas indústrias na ponta da linha tecnológica, com o máximo de otimização tecnológica, você tem que estar investindo sempre. Se você não consegue vender com lucro lá para fora, você não consegue dinheiro também para investir no aperfeiçoamento disso daí. Não consegue dinheiro, inclusive, para a balança comercial, que acaba sendo muito importante, como a gente está vendo na Argentina. Depois eu vou fazer um paralelo disso aqui com o que está acontecendo na Argentina, que é extremamente preocupante. Então, o que você troca? Você troca uma pequena diminuição no preço interno, que é muito pouca coisa, por quebrar um monte de agricultor, por tornar um monte de negócios, do agronegócio, pouco viáveis, mais atrasados tecnologicamente, com menos investimento. Vai ter fazenda que vai decidir mudar de cultura, que vai preferir fazer outra coisa, porque pode parecer pouquinha coisa o imposto de exportação, mas no final das contas, essas margens todas das grandes empresas são margens pequenas de lucro. Se você bota o imposto ali, a margem fica negativa, ninguém vai trabalhar para ter prejuízo. Então, no final das contas, isso acaba, no longo prazo, prejudicando o abastecimento interno. Primeiro, no primeiro prazo, pode parecer uma ideia boa? Pode até acontecer de cair um pouquinho o preço, mas vai ser muito pouca coisa, porque no final das contas, é aquele negócio, o produtor, se ele vai ter prejuízo, ele não vai nem colher o trigo, nem vai colher o milho, nem vai abater o boi. Para que ele vai fazer isso? Ele vai ter prejuízo? Então, acaba não tendo essa diminuição, esse aumento da oferta no mercado interno. E sabe um lugar que comprovou isso, na prática, foi a Argentina. A Argentina fez exatamente isso com essa exata ideia, o Alberto Fernandes, e botou o imposto para exportação lá. Qual que era a ideia? Não porque a carne está muito cara, o argentino tem que fazer churrasco, prometeu picanha para os argentinos. Adivinha, os argentinos estão na merda lá agora. Por quê? Botaram uma lei dessa. O que aconteceu? No primeiro momento, até teve um pouco mais de oferta de carne no mercado? Pode até ter tido, mas rapidamente, o pessoal desistiu de fazer, de abater o boi, de tratar na agricultura, porque a margem é muito pequena. Com você botando esse imposto em cima, simplesmente não vale mais a pena. E daí, acabou diminuindo a quantidade de pessoas que produzem carne, acabou aumentando o preço da carne no mercado interno. Ao invés de cair o preço, aumentou. Quando você tem o mundo inteiro comprando, você acaba tendo uma escala maior de produção, acaba tendo um investimento maior, tudo gira mais rápido. No que o governo tira aquele dinheiro, isso piora. E, além disso, piorou um outro aspecto muito sério na Argentina, que foi justamente a queda na balança comercial. Como eu expliquei para vocês, lá na Argentina o governo é muito grande. Ele precisa imprimir a moeda deles, o peso, para pagar aos funcionários, porque ele não tem, na verdade. E isso vai causando inflação. Mas esse não é o único problema do governo argentino. Por quê? Porque o governo argentino também tem dívidas em dólar. Mais do que isso, eles têm que comprar, por exemplo, o petróleo, que é sempre vendido em dólar. Então, na hora de fazer essas compras que são necessárias para o país, tem que ter dólar para comprar isso. E de onde é que vem esse dólar? Vem de alguma coisa que você venda, né? E o Brasil não tem esse problema hoje. Por quê? Justamente como o Brasil tem um agronegócio que vende muito para fora, entra muito dólar no país. Então, no final das contas, a gente tem uma balança comercial superavitária, a gente não tem problema em conseguir dólar. Lá na Argentina fica esse negócio. O nosso governo fica proibindo as pessoas de comprar dólar. Aí tem 350 câmbios diferentes. Câmbio Blue, câmbio Turismo, câmbio Oficial, câmbio Catar, câmbio não sei o que lá. Tem um monte de câmbios lá na Argentina, porque o governo fica tentando impedir as pessoas de comprar dólar, porque o dólar ficou escasso lá. A mesma coisa vai acontecer aqui. Você vai ter, de um lado, os produtores produzindo menos, porque não está dando mais tanto lucro. O produtor produz menos. Então, o efeito que daria de diminuição de preço local não vai ser nem muito sentido. Pode ser sentido num primeiro momento, rapidamente, e depois acaba o efeito. E, além disso, você vai ter menos dólares. E aí pode gerar outros problemas para o Brasil, porque o Brasil precisa ainda comprar um monte de coisa. Sim, o Brasil precisa comprar gasolina também. Aliás, essa é uma ideia idiota também que se fala com a Petrobras, que a Petrobras é autossuficiente, então ela tem que botar a gasolina dela no mercado interno, não tem que seguir o preço do produto no mercado externo. Isso é uma idiotice completa. Isso vai deixar a Petrobras sem capacidade de investimento. Ela rapidamente vai virar uma PDVSA, que é a petroleira venezuelana, que sucateou toda. Essas indústrias precisam estar investindo constantemente. Tem que estar no mercado de investimento internacional. Se você começa a ter uma defasagem pequenininha de preço, você não consegue mais se manter atualizado. E aí, meu amigo, é questão de tempo para a coisa degringolar. Então, esse imposto aqui é muito ruim, mas o pior de tudo é que a gente não precisa nem falar de ah, não, que tomara que o Congresso não passe essa lei. Não, o Lula pode. O Lula, pelo que está escrito na lei, o Lula já pode implementar isso no dia 1º de janeiro, se ele quiser, sem que o Congresso possa fazer nada, porque a lei já é assim. Então, é uma coisa muito chata isso daqui, e vale a pena lembrar uma coisa, porque isso daqui é além da outra lei do Caiado, que ele quer fazer para o agronegócio, lei estadual lá em Goiás, só de 1,65% e coisa e tal. Então, ele tem ainda um outro projeto de taxar também o agro lá em Goiás, mas isso é outra coisa, é estadual lá, uma lei estadual que ele quer fazer. Essa lei aqui seria uma lei federal e, infelizmente, o governo pode fazer isso. O Lula já tem a caneta no dia 1º de janeiro e já vai poder passar essa lei. É uma idiotice completa. Vai jogar a gente no mesmo buraco da Argentina. E você pode pensar assim, mas caramba, será que esses economistas do PT são burros, não percebem disso? Não, eles percebem. Sabe por que o PT faz isso? Porque, cara, é imposto, bicho. Entra dinheiro para o governo. Essa é a função do governo na visão desses caras, é roubar a sociedade. Na verdade, essa é a função do governo sempre. Mas é roubar a sociedade o máximo possível para distribuir o dinheiro para o pessoal amiguinho deles. Então, é isso que eles querem fazer. Eles estão vendo que o agronegócio brasileiro está muito forte, está tendo lucro, está contrário a ele politicamente. Então, eles querem, de propósito, enfraquecer o agronegócio, roubar o agronegócio, prejudicar todo mundo no Brasil, inclusive o pessoal do agronegócio, mas vão prejudicar mais ainda as pessoas do agronegócio. Porque, lógico, se você tem uma fazenda, tem uma plantação qualquer e você é obrigado a parar de produzir por conta de imposto, é terrível. Olha a situação que estão os produtores argentinos agora. Enfim, é isso daí. Não funciona esse negócio de aumentar imposto para manter o produto internamente. Isso é uma idiotice. Todos os mercados são mundiais hoje em dia. Já foi época de fechar fronteira para não deixar entrar. Isso é uma besteira enorme. Isso foi o que levou o Brasil ao atraso na década de 70 e 80. Essas ideias do PT são iguaizinhas às ideias dos militares lá nos anos 70. É tudo de coisa de esquerda. Deixa o Brasil no mundo como ele está hoje. O Brasil está bem, cara. Olha só. Teve um aumento na carne? Teve, é verdade. Mas já caiu de novo. Já caiu o valor da carne. Normalmente o mercado se regulariza sozinho. Não precisa fazer nada. Esse negócio de achar que não vamos fazer lei, vamos resolver na marretada, acaba só piorando a situação toda. Brasil seguindo a Argentina. Adivinha onde é que vai parar isso? Quem votou no Lula faz do L aí e se prepara para comer churrasco de ovo. Porque vai ser isso que vai ter ao invés de picanha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.